Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo à playlist Príncipes Reais, seja bem-vindo à história de Dom João V de Portugal, apelidado de O Magnânimo, foi o rei de Portugal e Algarves de 1706 até a sua morte. Não se esqueça de contribuir para a manutenção do nosso canal. Meus sinceros agradecimentos por cada visualização, like, comentário, compartilhamento e indicação. E obrigada a nossa membro recente Lúcia Condorelli. Venha fazer parte você também do grupo de membros do nosso canal. Vamos começar. João Francisco Antônio José Bento Bernardo nasceu em 22 de outubro de 1689 em Lisboa, no Paço da Ribeira. Foi o segundo filho do rei Pedro II e da sua segunda esposa Maria Sofia de Neoburgo. Vale lembrar que esse Pedro II não é o mesmo que foi imperador do Brasil. Na infância, teve como tutora sua tia-avó, a rainha consorte, Catarina de Bragança, esposa de Charles II da Inglaterra, que após a viúvez, havia regressado a Portugal, assumindo a responsabilidade pela educação do jovem príncipe herdeiro. Foi jurado príncipe do Brasil a 1º de dezembro de 1697. Não foi coroado, coroando-se no seu lugar uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do reino, com a coroa real. Em 1709, já como rei de Portugal, Dom João V casa-se com Maria Ana da Áustria, filha do imperador Leopoldo I da Áustria. Temos vídeo por aqui sobre ela. O casal real teve seis filhos, entre os quais a rainha da Espanha, Dona Bárbara, e esposa de Fernando VI da Espanha, o sucessor, Dom José e Dom Pedro III, marido de Dona Maria I. Como qualquer monarca da sua época, Dom João V estava interessado em fortalecer o prestígio internacional do seu reino. Ao longo de todo o seu reinado, mas principalmente nas duas primeiras décadas, sempre tentou afirmar Portugal como uma potência de primeira linha, usando para isso as duas linguagens da época em que vivia, a das armas e, principalmente, a magnificência típica da era do absolutismo. Nenhum acontecimento marcaria tanto o reinado de Dom João V como a descoberta de ouro numa remota região do interior do Brasil. Em meados da década de 1690. Em relação ao Brasil, que foi sem dúvida a sua principal preocupação e cuja população crescia exponencialmente nessa época, o rei ampliou os quadros administrativos, militares e técnicos. Tudo com vistas a evitar o descaminho dos quintos do ouro, imposto pelo qual 20% de todo o ouro extraído no Brasil revertia para a coroa portuguesa. Reformou ainda os impostos e ampliou a cultura do tabaco e do açúcar em terras brasileiras. Em certos anos, chegaram mais de 20 toneladas de ouro a Lisboa. Nas décadas de 1720, foram ainda encontrados diamantes em grandes quantidades na região da Vila Colonial, hoje chamada Diamantina. Teve a sorte de ser o chefe de estado mais rico da história de Portugal. O seu reinado poderia ser resumido a uma palavra mágica. O quinto, só em 1725, chegaram a Portugal 25 toneladas de ouro. Foi um recorde, mas ainda mais, a média ao longo do reinado foi superior a 8 toneladas anuais. E falta acrescentar os diamantes extraídos em quantidades significativas no interior brasileiro. Dom João V gastou a fabulosa riqueza posta à sua disposição em obras que se tornaram icônicas do patrimônio nacional. Ele detinha o patriarcado de Lisboa e o título de majestade fidelíssima. Durante todo o reinado de Dom João V, manteve uma relação pouco estável com a Espanha e para contrabalancear uma firme aliança com a Grã-Bretânia. Nesse período, a população do Brasil multiplicou várias vezes. Ao mesmo tempo, as fronteiras terrestres do território, após as primeiras experiências pioneiras dos bandeirantes no século XVII. O reinado de Dom João V foi relativamente estável em relação à nobreza. Ao todo, existiam cerca de 50 casas nobres tituladas, todas ainda pertencentes à mesma elite que podemos observar em 1509 e que todas ainda conservavam os seus velhos poderes prerrogativos. Graças ao ouro do Brasil, foi ainda possível ao rei recompensar a mais alta nobreza de modo que esta sempre se mostrou fiel ao monarca. Católico fervoroso, Dom João V perdia a cabeça e a vergonha, como desabafou o Conde Cucolim com freiras. Ia quase todas as noites ao convento de Odivelas e não era para rezar. Da sua relação com Madre Paula Tereza da Silva, seu grande amor, nasceu Dom José. Por ela, gastou uma fortuna para transformar uma austera cela conventual em aposentos dignos de uma rainha. Afinal, foi um amor que durou toda uma vida e o rei, mesmo mantendo outras amantes, dava sempre a sua preferência à Paula. Mas a obsessão de Dom João V por sexo acabou por levar ao uso descontrolado de afrodisíacos, nomeadamente cantários, que lhe foram minando a saúde e acabaram por apressar a sua morte. A 6 de agosto de 1742, o rei reconheceu a paternidade de três filhos ilegítimos. Além do mais novo, o já referido Dom José, os reais bastardos eram Dom Antônio, futuro doutor em teologia, e Dom Gaspar, que chegou a arcebispo de Braga, filho de outra freira, Madalena Máxima de Miranda. Os três ficaram conhecidos como os Meninos de Palhavã, do nome do palácio onde moraram e onde hoje se situa a Embaixada da Espanha, para além da sua política de ostentação e de ter mantido relações com várias freiras, Dom João V é hoje principalmente lembrado pelas suas construções. No entanto, o rei tentou também fomentar a industrialização do reino, ou melhor dito, as manufaturas. Dom João sempre teve a saúde frágil No dia 10 de maio de 1742, com apenas 52 anos de idade, teve um forte ataque, que uma testemunha descreveu da seguinte maneira. Um estupor o privou dos sentidos e ficou teso, de toda a parte esquerda, com a boca, a banda. Este foi o primeiro ataque de paralisia que teve. O rei faria nos últimos anos de vida ao todo mais de 12 jornadas às caudas para convalescer e descansar. Em julho de 1750, piorou. Então, tanto que foi sacramentado. Chamaram-se frades, recitaram-se salmos e o cardeal patriarca veio administrar-lhe o sacramento da extrema unção. O rei faleceu a 31 de julho de 1750, após mais de 40 anos de governo. Hoje, o legado de Dom João V é para os historiadores a extensa obra literária que fomentou e para o público geral os edifícios e obras de arte que mandou criar muitas de grande beleza. Já para os brasileiros, esse legado não parece assim tão grandioso. já que foi feito com o ouro daqui levado e que para além de suas obras financiou suas amantes e vida luxuosa. Por exemplo, citamos o Palácio Pimenta, onde se encontra o Museu da Cidade de Lisboa, que foi também mandado construir para essa sua amante, a freira Paula Tereza. Na fase final do seu reinado, Dom João V adoeceu e o ouro vindo do Brasil também começou a escassear. situação que lançou o país numa crise econômica e anarquia social. Ficou para a história com o cognome de o magnânimo pela generosidade em abrir mão de enormes fortunas, mas também é chamado de o rei sol português ou mesmo tio freio irático, uma vez que tinha diversas amantes nos conventos. Dom João V era um rei tão esbanjador que mandou fazer uma banheira na Inglaterra para oferecer a uma de suas amantes. Agora é sua vez de acrescentar informações a essa história, deixar sugestões, fazer as suas conclusões sobre o vídeo de hoje. Nos encontramos nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia.